Tá bom? Muito bom! Pessoal, olha onde é que eu estou hoje. Olha aqui, olha aqui a figura. Figuraça, Zé Almiro do canal Churrasqueada, tá? Prazer estar aqui no teu canal, Bolinha. Que bacana, obrigado pelo convite. Bom, eu que agradeço, né? Você ter aceito aí. Zé? Oi, Bolinha. Já viu que temos fogo ali já, né? Fogo de chão. Fogo de chão, claro, né? Tem fogo de chão aqui, né? Temos algumas ervas. Certo. Que eu tenho vinho branco seco. Pra nós tomarmos. Não. Não? Na hora de comer a carne de cordeiro, nós vamos tomar. Mas nós vamos abrir uma outra garrafa, né? Isso aqui é só pra fazer parte de tempero. Fazer parte de tempero. Aí, e comer um cordeiro num dia frio como esse, uma carne de cordeiro vai muito bem. Imagina, imagina. Com mim, né? Opa! Então tá. Zé, mas e... Onde que tu botou o cordeiro? Ah, tá de pendurado aqui. Pera aí. Deixa comigo que eu vou buscar. Vamos buscar o cordeiro, gente. Vou buscar o menino aqui. Vou deixar ele pegar, então. Deixa comigo que eu pego o menino aqui. Trenque. Que ruja aí, bolinha, ó. Ah? Espetáculo, ó. Ó. Tirar esse ganchinho e vou dar pro cunhado. Você tem cunhado também? Vai, nem me fala, hein, cunhado. Eu vou dar pro cunhado e mastigar. Dá pro cunhado, ele vai mastigar o gancho, ele incomoda. Cunhado, cunhado, às vezes, é difícil sair um bom, né? Ah, não tem. Não tem. Vamos lá, bolinha. Vamos aprender a trabalhar com cordeiro. Esse cordeiro, pelo que você tava me falando, tem uma particularidade. Ele não é criado de qualquer maneira? Não, Zé. Aliás, ele é criado de uma maneira mais simples que tem, né? Sim. É criado solto, onde ele pasta, né? Um campo, um... Que a gente fala que é gramíneas e leguminosas. Sim. Lá do Rio Grande. Porém, ele é produzido num lugar que é perto do mar. Então, por esse pasto nativo, já ser uma raça adaptada à região... Aham. Ele tem um leve sabor diferente de outros cordeiros, de outros pastos. Caramba, olha isso, bolinha. De algum confinamento, coisa assim. Ele tem um sabor bem diferenciado. E esse é o que eu quis fazer pra experimentar. Ah, que bacana. Obrigado, bolinha. Mas eu vou comer cru assim? Não dá, né? Não dá. Vamos trabalhar ele, então. Vamos trabalhar. Vou fazer... Vamos fazer, Zé. Quatro cortes, tá? Quatro. A paletinha aquela famosa, né? Sensacional. Pernil. Pernil. A costela que tá por baixo e o carré. O famoso carré. Carré. Tá? Que o carré também dá pra fazer o lombo, carré francês, costelinha. Certo. A gente vai fazer uma brincadeira boa aqui. Vamos lá, então, ué. E eu vou te contar alguns segredos desse corte aqui. Opa, opa. Tem coisa pra... Vamos aprender. Tem coisa pra falar aqui. Vamos aprender segredos. Vamos botar ele pra lá. Nós temos aqui, Zé, meia carcaça. Certo. De um animal bem gordo, bonito, ó. Lindo, lindo, lindo. Que trouxe na caixa de isopor, né? Mas fazer aquele assalto. Então, Zé, a primeira coisa... Direto do Rio Grande do Sul, Tchê. Bairro, boa idade. Direto do Rio Grande, Tchê. Zé, pra tirar a paleta, é só puxar com a mão pra cima aqui, ó. Você vem com a faca bem suave por trás, ó. Faca boa, claro, né? E vai cortando, Zé, ó. E já vai levantando ela. E vai cortando. E aqui já começou a sair, ó. Quando você começa a mexer ela, aparece a pontinha dela lá. Então, se quiser até fazer isso aqui, ó. Desenhar ela antes, ó. Você pode desenhar também, ó. Pra saber exatamente onde vai cortar, ó. E aí, segue a faca. Não tem muita dificuldade, ó. Olha a bolinha. Saiu. Bonitona, ó. Linda. Bastante carne. Então, ó. Eu tô com vontade de pegar mesmo. Olha isso aqui. Bolinha, mas você é muito bom nisso. Que parece tão fácil. Mas é fácil. É fácil. É fácil. Olha só. Que espetáculo. Zé, agora vamos fazer... Depois a gente faz a preparação dela. É. Pra... Vamos deixar ela do ladinho aqui. Vamos deixar ela do ladinho ali. Tá. Agora vamos separar ele nas outras partes. Então, a gente vira essa peça aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra nós. Aê! Apareceu a costelinha agora. Apareceu a costelinha. A parte... É precisar também de umas preparações, tá? Sim. Que é a retirada de alguns nervinhos. Algumas gordurinhas que eu já vou tirando, tá? Ok. Ó, essa gordurinha aqui, ó. Dizem que a gordura... O sebo do carneiro, da ovelha, do cordeiro, ele é muito bom pra rachadura nas mãos e nos pés. Olha só que curioso. Esse é usado, o sebo do... Então, você junta um tanto aí que eu vou levar a paçruga da minha sogra. Não, não é a parruga. Ah, não? É pra que escorte que dá no calcanhar de perna. A churra do... Não, é a parruga. A vida não vai curar, não. A gente vai tirando aqui, ó. Tira toda a parte de... De sebo, né? De gordura que não tem que ficar aqui. Certo. E vai tirando, tá? Vai tirando. E pra começar o fogo lá, a gordurinha sempre ajuda a alimentar o fogo e vai aumentando. Isso aí tu, né? Perfeito. Então, aqui, Zeca. A gente vai pegar, ó. Bem na região aqui, ó. Tem, ó. Uma... Uma... Ó, uma entradinha que é a entradinha do osso. Ok. Ao fazer isso aqui, eu pego aqui, puxo a carne por baixo. Puxo ela pra lá. E nessa divisão aqui, ó. Eu posso tanto cortar reto, tá? Como forçar um pouquinho na faca pra quebrar. Ok. Mas vamos pegar aqui, ó. Vou puxar pra ponta da mesa, ó. Sim. Pra faca poder entrar aqui, ó. Faca entrou. Você já cortou. Cortou. E aqui, Zeca, faz uma jogada assim, ó. Ó. Se não passou, como a faca é grande, eu posso quebrar, mas eu quero quebrar aqui, ó. Então, caso isso, pega o ajudante. Pega o ajudante. Aí, ó. Esse não brinca em serviço. Pronto. Pernil tirado. Pernil tirado. Paleta e pernil já tá garantido. Depois nós vamos falar deles, ó. Certo. Agora, continua a preparação aqui. E vamos, então, agora preparar a costela. A costela. Tá. Aqui, pelo que eu tô vendo, parece o filé mignon. Aqui é o filézinho mignon. Ah, sim. Aqui é um pedacinho do carré. Certo. Com a fraldinha, né? E o filé mignon. Delicioso isso. Então, nós temos o lombo, o filé mignon e a fraldinha. Ok. E aqui, ó, até um corte que tá muito na moda hoje, ó. E a entranha. Entranha. Tá muito famoso mesmo. Tá muito famoso. Olha ela onde é que tá aqui, a entranha. Olha só. Essa carne sensacional. Deliciosa. Muito linda. Tá. E aí, Zé, eu quero separar pra fazer um aperitivo, porque nós, gaúchos, falamos muito na hora de comer um assado, um churrasco, hein? Quando faz um corte de cordeiro, em tocar uma gaita. Em tocar uma gaita. Que é pegar o ossinho da costela, hein? Ficar comendo dele antes e o churrasco fica pronto. É que nem um aperitivo, né? Certo. Como se fosse, tipo, a linguiça do churrasco. O aperitivo. Tá. Então, eu vou marcar, ó. Aqui, como não tem osso, ó. Eu vou colocar a faca por trás. E vou tirar assim, ó. Tá. E vou até, ó, até onde tiver o primeiro osso, ó. Até dá pra cortar um pouquinho os ossos mais fininhos, tá? Certo. Agora, meio que trancou aqui, porque ele é um cordeiro bem criado, então o osso dele é forte. Então, nós vamos fazer assim, Zé, ó. Vai pegar a tábua. O que que eu posso ajudar? Tô só aprendendo. É, não. Agora tu vai ter que ficar só olhando. Só olhando. Só olhando. Porque, ó, o que que eu vou fazer, tá? Eu vou marcar a costela pra eu cortar ela agora com a costela. Então, eu marquei, ó. Ok. Tá marcado onde eu quero cortar. Certo. Agora, eu vou cortar ali. Nesse momento, eu preciso daí ter a tava embaixo. Opa! Pra ir cortando, ó. Uhul! Bolinha, cê não errou o risquinho lá, nem o milimprim. Já foi. Ah, mas, ó. A gente vem lá do ramo de açougue, né? Tem, não pode. Aí a costela tá tirada já, ó. Aí, você simplesmente separar da costela. Então, nós fizemos, nós fizemos, ó. A gente fez... Mais um corte. Quatro cortes. Você vai deixar o carrer inteiro, tá? Vai deixar ele inteiro? Bem a nossa moda que a gente faz lá nos churrascos, tá? Certo. Então, a gente tem quatro cortes, é. Aham. O carré, com filézinho mignon por trás, o lombo, pescocinho, pernil, paleta e costela. Espetáculo! Tá desmaixado. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu fico muito curioso. Eu tenho um grande amigo, Eulvécio Monsiel. Ah, nosso amigo. Nosso amigo. Nossa, olha que bacana. Um abração pro Eulvécio. O homem do jacaré. Ele falou que existe um corte garupa do cordeiro. O garupa, eu sei, é da mula, do cavalo. Tem garupa no cordeiro também? Tem. Esse aí foi um nome. Ah. Quando eu comecei a cortar cordeiro, eu fiz um corte. E não sabia que ele já existia em outros países. Mas daí chega um garuchão lá, né? Aham. Tchê. Mas tchê. Tchê, Marcelo. Eu quero aquele corte que tu faz. Qual o corte? Aquele sem osso que tu pega. Aquele que é a garupa da ovelha. A garupa. Garupa. Aquele homem aqui, ó, da parte da anca. Ah, tu quer? Aquela da... Aí eu, tá, garupa. Garupa. Intitulei garupa. Caramba, e qual que é exatamente? Na realidade, ele sai daqui, Zé. Mas a gente não vai conseguir fazer hoje. Não vai fazer hoje. Mas só pra gente entender, que dá onde ele sai. A garupa, ela vai... Ela vai seis cortes. Seis. Só que duplos. Dois filé mignon, duas fraldinhas, que tá aqui do lado. Aham. E dois lomos. Tudo sem osso. Eu faço... Aí eu faço um... Vou mandar um de presente pra gente, pra gente ver o pela pela... Vou mandar... Vou te mandar um de presente. Aí eu vou convidar o Alves pra vir chorar. Vou te convidar. Eu vou te mandar. Eu podia ter trazido... Essa eu ia me esquecer. Bom, imagina. Eu lembrei que o Alves comentou comigo. Eu falei que você ia estar aqui com a gente. Eu falei, nossa. Vamos lá. Fala pra gente da garupa, que é um corte que foi você que criou. O corte já, na realidade, eu criei no Brasil. Mas ele já existia. Eu não sabia que já existia. Já existia lá fora. Ah, perfeito. Então, a gente tem que dar os créditos a quem já fez. Já tá cortadinho? Já nós temos que terminar de preparar eles, Zé. Aham. Vamos preparar então esse belenguete. Aqui é bem fácil agora, tá, Zé? Porém, assim, ó. Lembra de uma tal história que o pessoal fala, né? Que o pernil tem um ganglio, uma glândula, um negocinho aqui dentro que atrapalha o gosto dele? É verdade. Eu já ouvi falar. Eu ia perguntar isso pra você. Mais ou menos. A história é longa. Quando é cordeiro, assim, um animal bem jovem, não precisaria tirar. Mas quando cai na boca da pessoa que tá comendo, que vai mastigar, aí o gosto é diferente. Mas se é um animal são, jamais vai ter problema. Mas esse aí nós vamos contar num outro dia. Num outro vídeo. Porque essa história é grande. Mas eu vou só ensinar a tirar ele, tá? No caso do pernil, você calça ele na mesa assim, ó. E pega o dedo aqui, ó, o polegar e faz força aqui, ó. Você vai fazendo força aqui, ó, e vai indo. E ele, ó, ele mesmo se direciona, tá vendo, ó? E ele vem pra cá, ó. Aqui onde foi feito esse cortezinho, que eu mostrei pra ti antes, vou mostrando de novo agora. Aqui dentro tem uma gordura. Então a gente coloca os dois dedos lá dentro e puxa. Dois dedos lá. E puxa uma gordura. É, é, tem que ser, é. Tem que ter força. Ó, isso aqui tá ruim de tirar, ó. Mas eu vou tirar, tá? Tá certo. Diz um ditado no sul, não tá morto quem peleia. Ó, olha aqui, ó. Agora eu tô fazendo força, ó. Isso aqui tá um pouquinho difícil de tirar, tá? Ó, tá ali, Zé, olha ali, ó. Ali, tá vendo, ó? Tô vendo, perfeito. Esse aqui, ó. Então tu vê que ele tá bem clarinho, ó. Isso aí que dá aquele gosto estranho. Isso. Caramba. Mas ele dá um gosto estranho, Zé. Não. Quando os animais estão doentes. Você tá brincando. Sim, por isso que a gente tem que ser sempre animais de frigoríficos ou da onde a gente conhece. Isso aqui que é amarga a boca? Isso que amarga a boca. Vou guardar pra minha sogra. E pro cunhado. E pro cunhado. Legal, Bolinha. Já que tiramos esse aí, vamos agora preparar então, ó. Tirar realmente, ó. Não tem por que assar sebo, né? Certo. Nós vamos retirar aqui, ó. Fazer uma preparação, ó. De retirada das partes de sebo. Não tem por que botar isso aqui ali, né? Ok. Até que na parte do rabo aqui, ó. Por que que eu preciso ter esse aqui incomodado? Então, tira fora. Tira fora. Vai incomodar lá na casa do cunhado. E aqui, ó. Quer ver uma grande dica, Zé? Quando você comprou bem um pernil ou não, a parte do cantinho aqui, ó, tem que ser branquinha. Olha que curioso, Bolinha. Que aqui mostra que ele é um animal jovem. Quando esse ossinho da alcatra é branquinho. Entendeu? Que que é isso? Que ó. Então, o pernil praticamente pronto. Se eu quiser também aqui, eu também posso tirar esse aqui, ó. Sim. Porque às vezes ele incomoda um pouquinho. Mas daí, tem que pegar o cartelho, ó. Precisa do sexta-feira. É, pera aí. Vou pegar aqui. Aí, Zé, você tira esse osso, que esse osso é chato. Tá certo. Até seca um pouquinho de carma, nós vamos usar pra um caldo depois. Perfeito. E aí você, o pernil, ó. Tá lindo, lindo. Fica bom de açaí. Então, o pernil tá pronto. O pernil pronto. Agora a paleta. Muitos acham que a paleta é só tirar e colocar no fogo. Mas presta atenção aqui, Zé, ó. Vamos lá. Tô ligado, tô ligado. Fica ligado, Zé. Ó, olha a gordura aqui, ó. Você pega a gordura, ó. Aperta ela. Sim. O que que nós temos aqui? Dentro da gordura. Ó. Ó, de novo, o que que eu achei aqui? Outra glândula. Outra glândula. Então, na paleta também tem. Mas como é que eu vou descobrir isso? Só você que acha esse trem. Pois, eu tirei aqui, eu tirei a gordura. Caramba, olha só. Que que é isso? Guarda pra sogra. A sogra eu já arrumei um. Esse aqui eu vou guardar pro cunhado. Tá bom. Fechei comigo. Então, tira mais as pelezinhas aqui. Bolinha, olha isso. Que vão atrapalhar. Aqui também tem esse pouquinho que vai atrapalhar. E essa é aquela preparação que o açougueiro amigo lá vai fazer, ó. A paleta tá pronta. Tá pronta também. Não temos pernil. Uhul, treinque rouge. Costela. Costela. A costela. Aqui nesse cantinho, ó. A gente chama isso aqui de chiclé. Tenta arrebentar pra te ver. Que jeito, ó. É um chiclete mesmo. Olha. Só a gente costuma andar pros cachorros incomodos, do vizinho. Ficar dois dias mastigando e não vai comer. Lá você tem um galo, né? Lá no sítio você tem um galo. Aqui nós temos cachorro. Eu vou guardar. Sai guardado pros cachorrinhos. Então aqui, Zé, ó. De novo, daí. Agora a gente tem um outro truque aqui, ó. Pra ter uma costelinha boa na hora lá e não incomodar. Sim. A gente pega o cutel de novo e faz isso aqui, ó. Tira, ó. Essa parte que atrapalha. Que é essa daqui, ó. Tirou a parte que atrapalha, é aquele osso que tu não consegue passar a faca na hora de assar. Mas, se possível, você deixar a carne. Essa carne aqui, sabe qual que é? O peito. O granito da orelha. Granito do cordeiro. A bolinha, que que é isso? Isso é bom demais, Zé. Olha, eu tô quietinho aqui que eu tô prestando bastante atenção, viu? Tá bem. Que aula. Agora, ó. Que show. Costelinha pronta. Costelinha pronta também. Também. E agora o carré. O carré. O lombo, né? Que muitos chamam de lombo. Isso. Que muitos chamam de carré. Aqui nós temos um nervo, ó. Ó. Olha aqui. Olha como ele é forte. Levanta todo o bicho, ó. Olha isso aí. Então, Zé, a gente faz o seguinte. Vamos só tirar ele aqui. Aham. Que ele atrapalha na hora de servir. Ó. Pra servir na hora de servir, aquela coisa boa, né? Tá certo. E aqui, como nós estamos hoje sem serra elétrica, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou marcar o osso antes de botar na brasa. Sim. Pra na hora de servir, ele já está pronto pra servir de pedacinho em pedacinho. Tá? Então, ó. Detalhes importantíssimos, hein, bolinha? Então, Zé, na hora de servir, a gente tem que pegar e marcar esse osso assim, Zé, ó. Olha só a bolinha. Você marca todo ele, ó. Agora, Zé. Ah. Olha aqui, ó. Bolinha. Todo ele cortado, ó. Peraí, deixa eu te cortar, deixa eu te cortar. Você já cortou e eu quero cortar aqui. Por que que você faz essa giradinha assim, essa giradinha? Eu não vou me atrever a fazer, que eu sei que eu vou torar a mão. Mas por que que você faz essa giradinha? Isso aí são duas coisas, Zé, tá? Primeiro, pra ele ficar mais perto da mão, pra não cair. Certo. Porque essa ferramenta, eu ainda tô aprendendo a lidar com ela. Mas também tem uma certa balaca de açougueiro, né? Balaca! Balaca. Pô, não tem um cara que bota sal assim. Eu não consigo, porque o meu pulso não quebra, ó. Mas tem um cara que faz. Agora é o seguinte, Zé, vamos lá, ó. Eu tenho preferência. Ó. Agora pra nós aproveitar o sal, ó. Tá tudo temperado, tá tudo cortado. Tudo limpinho. Bota junto. E aqui é o seguinte, Zé. Nós estamos usando sal. É o sal triturado, né? Sal triturado. Mas pode usar sal grosso também. Eu não gostaria... Olha aqui, Caiota. Eu não gostaria de usar sal grosso, porque são peças finas. Se você usar sal grosso em peças finas, vai acabar ficando salgado. E nós, na nossa idade, temos que cuidar o volume de sal. Na nossa idade, é a sua idade. Ah, como assim? Eu tenho 28 anos, o que que é isso? Já dizia um radialista lá do Rio Grande, aonde, Antônio Augusto? E aí, só que churrasco sem sujeira, sem bagunça, né? Ó, mas sem bagunça, né? Tem que ter. E aí, sal em tudo. E agora, vamos para o fogo. O fogo está praticamente pronto. Braseiro nela agora. Como é que é? Braseiro nela. Braseiro nela. É isso. Vamos lá, então, ver o braseiro. Está prontinho já. Faltam, 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 faltam um porém. Eu não acredito. O que que está faltando? Não, faltam um porém. Vamos lá, Zé. Vamos lá. Falta um porém. Aqui, nós vamos fazer uma... Uma... A tábua assada. Não, Zé. Não. Aqui, Zé. Ó, vou te explicar, ó. Pegar um... Não, não mostra, tá bom. Louro. Louro. Vou pegar aqui uma... Hortelã. Hortelã, um galhinho. Tá certo. Tira aqui as folhinhas. Nós vamos fazer agora uma salmoura para colocar só o... Ela morna. Pega assim. Aqui, ó. Tem a vassourinha. Ah, tem uma vassourinha aqui. A vassourinha tem. Que bacana. A vassourinha tem alecrim, manjericão, hortelã, salsa e mais uma erva que eu não decifrei aqui da região de vocês. Mas pelo cheirinho eu vi que ela é muito boa para colocar lá no cordeiro. Tá certo. E aí, Zé. Então vamos botar também um galinho de manjericão. Manjericão. Aqui para ficar lá fervendo. Um alecrim. Um alecrim. E aí faltou a salsa bem pouquinho. Que a salsa também é a gosto. Olha, ela já foi. Cebolinha vai? Não, cebolinha não vai. Cebolinha não vai. Cebolinha não vai. Tá certo. Deixa ela só um pouquinho também. E agora a gente coloca na panelinha. E assa a tábua. Não, Zé. Já estava quieto. Já estava quieto. Ó, mas tem até aquele vinho para a salmoura. Tá ficando bom. Ficando bom. Tem gente que coloca vinho, tem gente que não coloca, tá? Eu vou colocar porque eu já fiz o teste e fica bom demais com esse cordeiro. Ainda mais assim no fogo de chão. Imagina. Tá? Imagina. E aí vamos colocar na panelinha, deixar ferver. Ah, por isso que você deixou uma panelinha ali. Claro, olha a panelinha. Está vendo a panelinha lá, pessoal? Ah, perfeito. Vou botar então mais um pouco de sal. Todas essas ervas. Deixa eu tirar essa tampinha aqui para facilitar a tua vida. Então a gente vai botar um pouco de sal, Zé. Mais um pouco de ervas. Essas ervas estão aqui. E ir regando o cordeiro assim conforme ele vai assando. Que vai dar um gosto muito saboroso, além do que ele já tem. E vai ficar filé. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vai ficar como é que é? Bom, vamos ver. Vamos ver se vai ficar bom. Tá bom então. Vamos lá. Vamos ver. Vinho, os temperos, todos prontos e sal. Vamos continuar, Zé? Opa! Vamos lá. Você pega o sal. Pronto. Pega o sal que eu pego aqui as ervas. Deixa eu segurar essa passourinha. Vamos lá, Zé. Aqui, ó. Vamos lá, Max. Vou botar as ervas ali, gente. A água já está morna aí. Já está morna, mas ela vai beber mais um pouquinho, tá? Certo. Um pouco de vinho. E deixa o restinho para nós aí. Vai ficar para nós. Mas temos que botar um pouco de sal também, Zé. Sal. Aqui, ó. Está na boa. Aqui sempre é a olho, né? Não tem nada de medida. Certo. Aqui tudo é a olho. Agora vamos dar uma mexida. Está aqui a vassourinha. Vamos dar uma mexida já, ó. Para a coisa começar a ferver. E agora, esse aqui a gente não vai usar agora, tá? Está certo. Só vamos dar uma mexidinha aqui. E deixa aqui de lado. E agora vamos botar o cordeiro na brasa, Zé. Opa, braseiro nele, hein? Braseiro nele. Gostei disso aí, braseiro nele. Trem que ruge. Você pega aqui, ó. Pega os dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar no fogo, Zé. Que lindo, que lindo. Aê, foi a costelinha. Os mais finos aqui. Carré. E esses aqui. Paleta. Lá em cima, Zé, ó. Lá mais perto do fogo, lá. Lá em cima para ir assando mais lentamente. Bem devagarinho, ó. A gente dá uma medida no fogo aqui, Zé, ó. Sim. Está entre quatro e cinco segundos, tá? Certo. Então vai assando bem devagarinho. Vamos acompanhando o fogo. E com bastante cuidado. No primeiro calor, a gente já dá a primeira benzida. Oh, eu que vou benzer, Marinho. Mas é tu que vai benzer. Agora eu só quero saber o seguinte, amigo. Sim. Eu estou fazendo cordeiro. Nós vamos comer só cordeiro com cordeiro? Não. Eu tenho uma surpresa para você. Que aqui, ó. Pertinho. Aqui? Do nosso lado. Do meu lado. Do teu ladinho aí, no discão de arado. Não vou falar o que que é. Vou fazer e você vai acompanhando que a gente vai servir junto com o cordeiro. Mas tem um detalhe, Bolinho. Quanto tempo que demora para assar esse cordeiro? Aqui entre devagarinho, umas duas horas, duas horas e meia. Ah, então quando faltar uns 40, 50 minutinhos, você me avisa que aí eu vou preparar a surpresa. A tua surpresa é só 40, 50 minutos? O meu na tua vida. Boa, mas então o seu número meu quer experimentar. Mas e nesse meio agora, o que que nós vamos fazer? Vamos tomar um ano? Até depois? Vamos tomar. Vamos tomar lá. Vamos lá tomar. Chimarrão? Chimarrão ou uma caixazinha? Os dois? Então vamos lá. Zé, a primeira parte está pronta. Agora eu vou virar as peças aqui, ó. Virando a paleta. Olha como coisa manhinha. Olha aqui, Zé. Não, cheirão de paixão, Bolinha. Que lindo. Agora, benzer contigo. Ah, deixa comigo. Vai lá, vai lá. Vamos benzer. Vamos benzer, trem. Olha, esconderam vai ficar melhor ainda. Olha o chiadão, Bolinha. Quem falou que não faz chiadão? Olha o chiadão aí. Que lindo. Que top. Benzer quer lá também? É, pode benzer tudo. Pode benzer tudo. Bolinha. E agora, quanto tempo que vai ficar pronto para eu fazer aquele prato que eu prometi para você, para acompanhar essa maravilha aqui? Aqui eu vou levar em torno de uma hora mais ou menos. Uma hora? Até tu cortar e montar lá vai dar certinho. Ah, então vai dar certinho. Pode deixar esse aqui ou não? Aqui em cima está... Pode deixar. Pode deixar. Agora não podemos parar mais de benzer. Então eu vou preparar aquele prato surpresa para acompanhar esse cordeiro maravilhoso de fogo de chão. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui, Zé. Olha aqui. Aqui vamos tirar um pedacinho para o amigo, ó. Aqui, ó. Aí. Deixa eu ver. Nossa. Bom. Muito bom, Bolinha. Ah, eu não vou fazer o prato de acompanhamento não. Vamos comer só isso aqui. O pessoal está esperando o acompanhamento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá fazer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá fazer. Mas tu vai usar tudo isso, homem. Ah, mas não é surpresa? Vou fazer o prato de acompanhamento. Vou fazer aqui no meu discão de ará. Ah, agora eu gostei. Agora ficou, agora ficou bagual. Olha o fogo de patrão. Ô, Bolinha. Você botou lá no fogo de chão. Então eu vou fazer aqui no chão pertinho de você. E esse monte de ingrediente, meu amigo? Vai todos esses ingredientes aqui. Ô, Bolinha, só que tem um detalhe. Essa carninha aqui que está cortada muito grande. Você diminui ela para mim? Dá aqui já, dá aqui já. Você está pensando que você vai ficar à toa aí? Nada. Ó, vou começar a fazer aqui com banha. A vossa merenda falava assim, ó. Rebenta a pipoca, marinha, sororoca. Botou a banha ali para derreter. Está derrependo a banha. Aí nós vamos pegar esses ingredientes e enxorar tudo ali. Vou pegar o seu cordeirinho e enxapelinho. Vai ser muito bacana, Bolinha. Você viu como ficou o cordeiro? Está nota mil, né? Nossa, eu provei. Que tempero sensacional. Bolinha, que curioso essa maneira de churrasquear cordeiro, viu? Bacana, bacana. Gostei, Bolinha. É um rito muito tradicional lá do Sul, Zé. O cordeiro no fogo de chão, entende? Eu ali fiz na grelha, né? Que o pessoal chama de tremp também, né? Tremp? Tremp. Sim. É bem conhecido lá no Sul, dessa forma aí. Certo. Olha que bacana. Então vamos lá. Bolinha, ó. Derreteu a banha. Mas agora eu venho com alho picadinho. Eu gosto de bastante alho, Bolinha. Ah, alho é vindo, alho é bom. E aí, chiadão bonito, ó. Alho, já corro logo com a cebola. Cebola bem picadinho. Ó, outro chiadão aqui, ó. Deu uma leve fritadinha neles. Aí eu boto bacon, abro aqui no meio, boto o bacon pra ir fritando. Fritou o bacon. Aí eu ponho ele de ladinho aqui, ó. Põe ele de ladinho. E ó, passa essa linguiçinha aí pra mim, fazendo um favor. A pequena? Mas é, mas e esse barulho, a gente começou a fazer vindo e veio esse barulho aí. Bolinha, lá você tem o galo, né? Aqui nós temos a roçadeira. Nossa, que barbaridade. Vamos fritar a linguiça. Mas o galo, eu acho que ele tá pedindo pra panela. Ele tá pedindo pra panela, ó. É, pra panela, né? Aí esse aqui não tem jeito de eu botar na panela, carne muito ruim. Boa, agora pegou o preço aí. Deu uma fritadinha na linguiçinha. Aparta pra cá, ó. Já tá aqui o bacon com alho torradinho, a cebola. Apartou pra cá. Tá vendo, bolinha? Tá, tem um vermelhinho de pimenta aí, já nessa linguiçinha. Essa linguiçinha é apimentadinha. Qual é o ingrediente que vai agora, Zé? Agora vai a linguiça calabresa. Opa! Aquela aí não é a calabresa? Aquela é a linguiça fresca de pernil afininha. Essa aqui é a calabresa defumada, ó. Ah, agora vai dar um gostinho melhor ainda, defumada. Isso, botou ela aqui. Vamos fazer um mexidão top aqui. Deu uma fritadinha nela. Zé, enquanto você vai cuidando, eu vou cuidar do cordeiro lá pra não queimar, tá? Para aí. Ô, cheadão, cheadão, Zé. Ô, treinque rouge, bolinha. Ô, maravilha. Rapaz. Vamos lá, tá ficando bom o negócio. E eu tô aqui cuidando aqui do acompanhamento, hein? Vamos lá. Bolinha. Tá pronta a calabresa. Ah, tá bonito. Ui, cheiroso, cheirão de paixão. Agora vamos dar uma fritadinha de leve na carne seca. Opa. A carne seca, bolinha. Antes de você cortar ela pra mim, de você ter feito esse favor. Eu dei uma fermentada nela, pra tirar o excesso de sal. Ah, eu vi. Né? Botou a carne seca ali. Feixe. Obrigado, bolinha. Deu uma leve fritadinha nela também. Treinque fula. Bacon. Linguiça calabresa. Linguiça. Linguiça fresca. Carne seca. Linguiça fresca. Banha. Alho. Cebola. Cebola. E um pedaço daquele cordeiro assado, hein? Não faz isso. Aquele nós vamos comer ajoelhado, como você fala. Vamos comer de joelho. Deixa pra nós. Comer de joelho. Como se diz lá no sul, mas que barbaridade. Barbaridade. Tá muito bonito, Zé. Mas como eu te falei, eu tenho que ir lá olhar o cordeiro, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Tomara que fique ao menos próximo à maravilha desse cordeiro aí. Ah, vai ficar. Os dois vão ficar bons. Vamos torcer. Deu uma fritadinha na carne seca. Adoro, já. Ó, deu uma douradinha nela. Abre o espaço aqui. Ô, bolinha, eu gosto muito de usar pra essa surpresa, pra essa receita, a água que eu perventei, a carne seca, aquela que tá na cubuca branca. Você pega pra mim? Mas põe só um pouquinho, tá bom? Não despeja tudo não, tá bom? Isso. Boa bolinha. Boa bolinha. É reche, Adão. Tá bom, tá bom. Agora eu junto tudo aqui, ó. Ó, você vê que espetáculo. Já tá tudo fritinho mesmo, junto aqui. E completo com água sem ser a da carne seca. Água comum. Sim. Tá naquela charelinha vermelha ali. Mas vai ficar bonito isso aí, hein? E bota água aqui pra nós, pro trem ferver. Esse prato que eu tô fazendo, quem me ensinou a fazer, foi minha avó Samerinda. Ó o cheadão. Minha avó Samerinda. Bota água aqui pra mim, fazendo o favor. Pode chorar água aí sem dó. Vamos lá. Esse alinho que queimou aqui, ó. Dá um sabor. Mas dá um sabor, pode pôr. Vai pondo. Até, dá nessa borda aqui, mais ou menos. Vamos lá. Chora o bambu. Isso. Essa receita que eu tava te falando, quem me ensinou foi a vossa Samerinda. Ela gostava muito de fazer esse fundo aqui e preparar, assim, ela chamava de caldo de fundo. Pra depois entrar o rece... Como é que fala? O ingrediente final. O ingrediente final. Aí pegou aquele gostinho, ela vai ficar meio marronzinho. Né? Essa água aí tá com aquele suco que todo... Hum... Mas dá um sabor que eu vou te contar. Já já você vai descobrir que prato que é esse. Deixa comigo. Vamos descobrir com aquele cordeiro junto, né? Ah, mas não tenha dúvida disso. Misturou tudo aqui, já deu uma boa encorpada. Agora o segredo. Arroz. Esse aqui... Tá bonito esse arroz. Agora eu posso te contar o que que é. Esse aqui é o famoso arroz carreteiro. Esse é o arroz carreteiro, a moda ala churrasqueiro. Pronto. Deixa aí encorpar. Até eu vou botar tudo isso aqui, ó. Vai ficar bastante arroz aqui. Deixa encorpar aquele caldo com aquelas carnes que a gente já preparou. Linguiça, calabresa, bacon. Deixa encorpar aqui. E você vai cuidando. Secou. Tchap nele. E aí, como é que tá o nosso cordeiro especial? Ó, fica aí que eu vou te mostrar uma coisa. Vamos ver. Deixa eu ver. Presta atenção. Olha aqui. Caramba. Hum, trem bom, senhor. Uh, lá, lá. Cheirão de paixão tá esse trem. Tá lindo, tá lindo. Tá lindo isso aqui. Nossa. Sensacional. Vai lá. Bolinha. Ó, secou a água. É sinal que já tá praticamente pronto. Aí eu gosto de fazer um acabamentozinho com essa aqui, ó. Pimenta dedeboa. Mas corta pra mim um pouquinho de cheiro verde, salsinha e cebolinha. Mais pra já. Fazendo favor, um pouquinho de salsinha e um pouquinho de cebolinha. Aí eu vou pôr nessa menina aqui. Vai dando um coloridinho, ó. Fica levemente picante. Eu, quando eu quero mais picante, eu não tiro a semente, não. Mas essa aqui eu tirei a semente, viu, Bolinha? Aham. Ah lá. Deu um coloridinho lá, ó. Ficou lindo. Aí fica menos picante, sim, a semente, né? Aí você pode jogar aqui em cima pra nós. Tá pensando que você não vai? Você não vai assar cordeiro, não, velho. Você vai finalizar ali com cheiro verde. Tá pensando o quê, Bolinha? Não, eu já tô pensando na hora de comer agora. Esse prato aqui chama arroz carreteiro à moda lá churrasqueiro. Se você quiser deixar ele tipo de um risotão, é só colocar mais água aí. Se quiser mais esse aqui, olha isso aí, é chefe que faz. Chefe nada, vamos lá. Salpica o trem aí pra nós. Olha que bonito. Agora é o seguinte, e como é que tá o cordeiro lá? Prontinho, só servir. Então aqui é chapinela. Chapinela, então vamos lá. Então vamos lá, tem aquele trabalhão. Vamos? Aquele trabalhão. Aquele trabalhão. Eu vou fazer o seguinte, enquanto você traz o cordeiro, eu vou botar aqui o arroz nessa cumbuquinha aqui, pequenininha, pra gente comer mais cordeiro do que o arroz. Eu também acho que essa cumbuquinha é bem pequenininha, é melhor, né? Não, mas é porque nós vamos comer mais cordeiro. Tá bem, então. Fica tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nossa! Olha aí. Que lindo. Olha aí. Caramba meu, olha isso, que espetáculo. Olha a cor. Hum, tá caramelizado. Vamos lá, né? Cheiroso, vamos lá. Vamos, deixa eu só preparar aqui. Uma cumbuquinha com arroz. Sem exagerar, porque eu quero comer bastante. Vai comer bastante cordeiro. Vamos lá. Cumbuquinha com arroz. Arroz carreteiro do churrasqueiro. Tem que rir uma bolinha. Você vai preparando aí que eu vou preparando aqui, ó. Ó, aqui tá pronto, ó. Agora é só chap nele. Eu não sei, eu não sei qual é o melhor cheiro do que tá saindo, Zé. O meu do lado de lá e o meu do lado de cá. O meu tem menos. Olha aí, Zé. Caramba, o que que é isso? Bolinha do céu. Que espetáculo. Aqui é o seguinte, aqui, agora, tem aquilo que a gente chama que é pra comer no ossinho. É isso aí. Com o carreteirinho ali. Não, brincadeira isso aqui, bolinha. Mas calma, calma aí. E eu, homem? Vamos lá, eu quero comer o meu também. Aí. Hum. Hum. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Mas o carreteirinho também tá carreteiro. Bolinha do céu. Como pegou o tempero por igual. E você tirou o meio do lombo. É uma carne difícil de chegar a tempero. Hum. Simplesmente um espetáculo esse carrezinho. Um espetáculo, Zé. Essa costelinha. Ah. Costelinha, carrezinho. Olha aí, Zé. Olha aqui, costelinha. Não. Brincadeira. Olha aqui. E ficou suculenta. Mas tem que ficar, ó. Opa. Pega essa costelinha na mão. Ah, é comigo mesmo. Tô vendo que eu não vou comer a mão. Escarretei hoje. Enquanto você come, ó. Quando você come a costelinha. É. Eu vou comer aqui, ó. O granito do cordeiro, ó. Hum. Tá quente, morinho. Agora, ó. Hum. Aqui não tem que deixar esfriar, não. Você come quente. Eu vou comer quente. Hum. Come aqui o granito. A gordurinha do cordeiro torrada. Hum. Hum. Nossa. Hum. Mas agora eu vou experimentar isso aqui, Zé. Como é que é o nome mesmo? Arroz carreteiro do churrasqueiro. Vamos lá, então. Vamos lá. Agora eu vou fazer muito bom. Hum. 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 Dois. Bolinha do céu. Eu prefiro carreteiro com cordeiro. Vamos lá. Carreteiro com cordeiro. Boa. Como é que é? O carreteiro tá nota mil. Parabéns. Muito obrigado. E contra a cenoura, o cordeiro tá dando aqui uma... Isso aqui tá nota cem milhão. Mas tu diz uma... Harmonização do cordeiro no fogo de chão ali na grelha com o carreteiro. Carreteiro. Bolinha. Obrigado pelo convite. Por aceitar a gente aqui no seu canal. Carreteiro tá top. Eu gostei. Mas eu gostei mesmo. Foi desse cordeirinho aqui. Hum. Ah, tudo muito bom. Tá bom. Muito bom. E aqui no canal, Marcelo Bolinha Carlos vai ver cortes e assados e uma brincadeira com grandes amigos churrasqueiros de um jeito que você nunca viu. Bate. 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 Bate.